Olá, meu nome é Rogério Santos e hoje eu vou falar sobre perícias onde não existe mais a possibilidade de ter a diligência pericial, ou seja, não tem mais ambiente, por vários motivos e eu vou dar aqui quais são esses motivos. Mas antes, se você está visitando aqui o nosso canal pela primeira vez, se inscreva, dê um like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe o vídeo para distribuirmos para mais pessoas e dessa forma todos terem a informação. Então vamos lá. Perícias de insalubridade e periculosidade. Você foi designado como perito judicial, ok? E não existe mais o ambiente para você fazer a avaliação. É um tema um pouco polêmico porque alguns profissionais acham que não é possível fazer esse tipo de perícia, mas eu vou falar para você que sim. Pela nossa prática, isso acontece muitas vezes e tem sim um caminho para você entregar o seu laudo pericial. Quais são essas possibilidades? Então digamos que a empresa faliu. Isso é muito comum, a empresa faliu e aí chegam vários processos na justiça do trabalho. O advogado na sua inicial, do reclamante, coloca que ele tinha, além de outros direitos, o direito do percentual de insalubridade e de periculosidade. E aí, como que faz se não tem um ambiente? Mas antes de a gente dar aqui a orientação, um caminho para você, pela nossa experiência, já que atuamos como perito judicial, eu e outros profissionais aqui dentro da empresa, na nossa empresa de perícias, e também assistência pelo Brasil inteiro com vários clientes, aonde muitas vezes acontece esse tipo de situação. Além de a empresa ter falido, também empresas que trabalham em períodos do ano, com obra, e de repente chegou a designação de perícia judicial para você como perito, você foi designado e essa obra simplesmente não não tem mais, ela não existe mais e nem outra similar. Porque quando tem a similar fica mais fácil de você visitar uma obra da mesma empresa que está fazendo parecida com as mesmas funções ou avaliação do ambiente próximo, já tem como você fazer uma série de avaliações quantitativas ou até mesmo quantitativas, né? Melhor. E a outra situação também, aqueles segmentos específicos, né? Empresas que trabalham em zona rural, esse tipo de coisa, aonde a atuação é sazonal, né? Tem épocas do ano que eles contratam e tem época do ano que simplesmente não tem os funcionários, eles demitem daquele determinado setor porque a plantação já foi realizada ou o tipo de atividade que eles realizam já foi realizada. Então, tem algumas situações, se tem três aqui, pode haver até mais alguma que apareça, mas essas três são as mais comuns. Então, vamos lá. O perito judicial, normalmente ele precisa de um ambiente, né? Perito de insalubridade e periclosidade. Mas quando acontece esse tipo de situação, dá sim para você entregar o seu laudo pericial. Só que o seu laudo vai se basear em cima das documentações elaborado pela reclamada, pelos depoimentos realizados, tanto por parte do reclamante, quanto por parte da reclamada, tá? Você vai montar o seu quebra-cabeça. E tem muitas situações, mas muitas mesmo, que facilmente você consegue com a experiência, né? Ao ver um documento e pelo relato das duas partes, principalmente quando os relatos são convergentes, ou seja, quando os dois estão falando a mesma coisa, não está tendo, assim, diferenças grandes com relação ao relato, você consegue identificar o ambiente através do documento, através dos relatos e chegar à conclusão se é insalubre ou não, se é periculoso ou não, tá? Isso hoje a gente faz com bastante facilidade, cada vez que você faz mais perícias, você acaba tendo essa experiência e consegue detectar na documentação e também na conversa com as partes. Agora, se porventura você tiver algum tipo de agente, né? Um dos anexos de insalubridade, por exemplo, que você não conseguiu fazer avaliação porque está faltando informação, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui. De repente, o reclamante fala, olha, lá no ambiente de trabalho era muito quente, tinham máquinas que geravam calor e a reclamada fala, não, lá não tinha o ambiente, era uma temperatura controlada, não tinha esse calor do que ele está falando. E na documentação da empresa, simplesmente não tem as avaliações quantitativas de calor. E aí, como que você faz essa situação? Numa situação dessa, realmente você não tem como você finalizar esse anexo, né? Já que insalubridade, você tem todos esses anexos, vai do anexo 1 até o anexo 14. Você vai passando anexo por anexo para dizer se é insalubre ou não, para caracterizar ou não caracterizar. Chegou num anexo desse, por exemplo, que você não consegue ter as informações suficientes para poder caracterizar ou não, esse anexo você vai deixar em aberto e ele vai colocar para o juiz que não tem condição, você não tem condição de fazer a sua avaliação, porque simplesmente não tem elemento suficiente para poder finalizar esse anexo. Então, na sua conclusão, se você conseguiu avaliar todos os outros anexos daquele pedido, no caso de insalubridade, ou até mesmo se for o caso de periclosidade, a mesma situação, você vai colocar lá as conclusões e, nesse caso, na conclusão final, você vai colocar, se os outros ambientes não tinham nada, você vai colocar que não havia percepção com relação ao percentual de insalubridade, ou seja, você não está caracterizando, porém, com relação ao calor, você não consegue fazer o fechamento, ou melhor, ter uma conclusão com relação a esse agente, porque as partes estão divergentes e, inclusive, na documentação da reclamada e na documentação apresentada por ambas as partes, nenhuma delas tem avaliações quantitativas do agente calor e, consequentemente, você não consegue concluir esse anexo, tá? Mas você conseguiu, sim, fazer toda a amarração, todo o seu laudo pericial, você vai conseguir fazer a petição para o juiz entregar para as partes, porém, esse anexo específico você não vai concluir. Todos os outros você vai, você vai colocar a sua conclusão final com uma observação que esse anexo específico você não consegue concluir, porque não tem, não existe mais o ambiente, as informações estão divergentes e a documentação não tem avaliação quantitativa desse agente, ok? Então, em muitas situações, esse foi um pequeno exemplo, mas em muitas situações você consegue, sim, concluir, claro, olhando as documentações da reclamada, vendo se a metodologia está correta, se está pertinente, tudo isso você tem que avaliar, né? Não tem mais o ambiente, não tem como fazer, tá? E muitas vezes vai acontecer esse tipo de situação para o perito judicial, tá? Que faz avaliação na área de SST, no caso, insalubridade e periculosidade. Muitas vezes ele vai ter que fazer um fechamento, apresentar um laudo pericial para o juiz. O juiz, na verdade, ele está contando, é o braço técnico dele para conseguir ter uma visão melhor. E muitos laudos você vai conseguir, sem dúvida, concluir por inteiro, tá? E algumas situações, como mencionado nesse exemplo, que eu falei do calor, você não vai conseguir concluir, tá bom? Então, essa dica que eu dou hoje, muitos alunos do nosso curso, para quem não conhece, nós temos um curso de capacitação para perito judicial e assistente técnico. Vou deixar até o link aqui embaixo, na descrição, para você conhecer. Inclusive, se você quiser saber mais sobre perícias judiciais, de insalubridade, de periculosidade, o que que é, como que funciona, para você que não tem muito conhecimento da área de SST, ou até mesmo para você que já faz perícias nesse segmento de insalubridade, de periculosidade, né? Na área de SST, eu vou deixar o link onde tem uma aula exclusiva de uma hora, onde vai ter muitos detalhes ali que você vai conseguir saná-los, ok? Então, eu fico por aqui, até uma próxima oportunidade, um grande abraço e até mais. Tchau!